Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lavinha tá aqui. Fala oi filha. Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Não esqueça de dar o joinha, gente, e se inscrever no canal. Isso aí. Gente, ó, tô aqui. O Regi tá ali preparando a terra. Já já vou falar com vocês aí. Eu tô aqui admirada, gente, ó. Olha o céu, como é que tá bonito. O pôr do sol, gente. Já tá entardecendo, já tá indo pras 6 horas. Olha pra vocês verem. Tá um tempo assim, parece que vai chover. Mas aqui sempre começa a chover no mês de outubro, novembro, dezembro, por aí, né? Mas a seca aqui já tá bastante, gente. Olha pra vocês verem. Os capim. Aqui em casa, ó, a grama tá toda seca, que a gente não deu conta de molhar esse ano. Mas o sonho nosso é colocar umas rigações aqui pra molhar a graminha, gente. Ó, o Regi tá preparando essa nova terra aqui. Nova terra não, gente. Essa terra aqui, né? Igual eu já tinha mostrado pra vocês. Tinha um quiabo aqui antes. Aí o quiabo já acabou. Aí ele tá preparando aqui pra plantar um milho. Ele tá usando ali, gente, um motocultivador. E como a área nossa aqui é pequena, ele substitui o trator grande, né? E vamos ver se vai dar certo. A gente tá querendo plantar o milho logo, gente. Pra quando vier a chuva ele já estiver bem grandinho. O que você quer? Eu vou querer plantar o milho, gente. É, vai plantar o milho, né? Gente, também queria falar com vocês. Que não tô muito querendo, né? Mas pode ser que a partir dessa semana que vem, pode ser que eu poste só um vídeo na semana. Tá bom, pessoal? Se eu tava postando dois. Mas dependendo da correria, né? Como vai começar a fazer calor aqui. A colheita de pepino vai render um pouco, né? Como a gente colhe todo dia, gente. A gente não tem folga nenhum dia. Aí eu aproveito essas horas assim, igual agora à tarde, pra eu não poder estar gravando, né? É, Mia, o que foi? Aí, dependendo da correria, gente. Se for... Se nós ficar o dia inteiro colhendo. E eu ainda tenho que levar a lavinha pra escola, né? E buscar. Aí eu vou postar só um vídeo na semana, gente. Mas esse mês já finaliza a colheita aqui. Aí a partir do mês de setembro eu já vou postar dois ou talvez três vídeos na semana. Tá bom, pessoal? É só mesmo agora que vai ficar um pouco corrido, né? A gente tá colhendo pepino todo dia, mas tem dias que a gente para meio-dia, uma, duas horas. Só que agora a previsão é que ele vai render, né? Porque a gente já tá no mês de agosto e começa a fazer calor. A hora que começar a fazer muito calor ele vai render bastante. Então é um pouco corrido pra estar fazendo os vídeos. Mas não vou parar não, gente. Vou postar o menos um vídeo na semana, né? Não sei. Vou mostrar aqui pra vocês. Regi preparando a terra aqui pra plantar o milho. E quero mostrar também ele plantando, né? O milho. Quero mostrar tudo pra vocês. Mas, chegando no mês de setembro aí que a gente terminar a colheta, já vou estar postando duas vezes no mês, na semana, gente. É, tá me atrapalhando. Fala aí com o pessoal como é que tá na escola hoje. Gente, hoje tava muito legal na escola. A gente estudou muito. Estudou muito? Aprendeu muito? Sim. Fez continhas? Na tarefa. Ô, filha, eu tô percebendo uma coisa aqui, ó, gente. Tô gravando um vídeo aqui. Percebendo que o mamão lá tá maduro. Vai lá pegar ele pra gente ver, filha. Olha, gente, madurou. Eu tava vendo o mamão de longe, eu tava pensando que eu tava queimado de sol. Por isso que eu nunca peguei. Ô, filha, tem que pegar uma faca lá. Sim, patinha. A gente corta aqui, ó, pra ele tirar um pouquinho o leite. A gente faz uns risquinhos aqui. Isso aqui nem tá saindo o leite, gente. Parece que ele já tá... Ah, não, tá saindo. A gente risca aqui pra ele sair um pouco do leite, pessoal. Se não ficar ruim pra comer, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, o leite dele. Aqui, ó, gente. Aí a gente corta... Igual ele tá mais madurinho, amanhã já dá pra... Acho que amanhã já dá pra comer ele. Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui perto da minha horta. E eu vou pegar aqui. Pegar um alfafo. E eu vou pegar esse... Coisa aqui, gente, ó. Mãe, minha prisa na horta. Vocês conhecem? Eu plantei aqui... O pacotinho de semente que eu comprei tava escrito que era uma couve de cabeça, gente. Mas, ó, ela já deu flor. Não tô entendendo. Então eu tô achando que... Que eu deveria ter comido a folha. Ela tá parecendo uma... É... Esqueci o nome, gente. É mustada, olha. Então eu vou tirar as folhinhas e fazer uma salada hoje pra mim, vê? Porque eu, ó... Não tô... Não tô vendo que ela tá dando cabeça. Deixa eu ver aqui direito. Não tem, gente, ó. Isso aqui deu cabeça, ó. Isso aqui não deu cabeça. Ele deu flor, já tá dando semente. Então eu entendo, né? Olha aqui a cabecinha dele. Ah, não. Espera aí. Eu vou pegar a folhinha... E vou ver. Vou fazer a salada igual a alface. Segura aqui, filha. Gente, ó, e besouro atacou sem dor. Ó, Mia. Olha, filho, onde é que a cachorra está pisando. Sai, moça. Nem pensar. Ela pisou ali também. Essa Mia não tem jeito, né? Eu vou fazer a salada mesmo da folha, porque... Tô me sentindo enganada. Isso aqui não é couve de cabeça, não. Não vai dar cabeça. Parece que ele mais é uma mostarda. Segura aqui, filho. Outra. Espera aí, deixa eu ver. Olha aí, gente, ó. A alface como tá. Acho que eu plantei muito juntinho. Não vai rodar. Mas essa alface aqui também, ela era de cabeça. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Já tá formando a cabeça, né? No caso, aquela ali era pra ficar igual a essa. O resto falou que é porque eu não molhei, né? Mas não sei. E aqui, gente, ó o rabanete. Eu falei pra vocês que eu gostei. Ia plantar mais? Pois tá aqui, ó. E eu tava reparando que ele é muito ligeiro. Ó pra vocês verem, gente. Ó, redondinho. A gracinha. Gostei dele. Ele nasce rápido. Não falha assim, ó. E ele já... Já nasce com a... Com a cabecinha aí. Gostei desse rabanete. Eu acho que até tem outro selê que dá pra me pegar. Tá. Eu vou fazer a salada pra não ver. Mas olha a cenourinha. E, gente... Quer fazer a salada? Aí o que eu acho interessante, ó, o couve-flor. Eu acho que esse aqui é o que lá vinha a tampinha que eu plantasse o couve-flor rosa. Porque ele tá com a coloração meio rosinha. Ele não tá branquinho, olha. E... Gostei dele. Já tá bem furadinho as folhinhas, gente. Eu não quis bater nenhum veneno aqui na minha horta, sabe? Quero ela mais orgânica. Até o tomate aqui, o resto tava falando pra me arrancar ele aqui, ó. Eu vou mexer aqui nas folhas. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas, ó. Acho que não vai pegar, não. Mas sai muita borboletinha, gente. Essa borboletinha aqui que ela faz... Ó aqui ela, ó. Ela faz arriscadeira no tomate. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Aí dá muita praga, né? Aí talvez passa pra horta. Aí vai ficar ruim de cuidar aqui, ó. Isso aqui é uma praga que a borboletinha põe a lagartinha aqui. Aí ela vai comendo. Se eu não me engano, acho que o nome é trilhadeira. Até tem um pezinho de tomate aqui que tá bem pezinho. Esse aqui, ó, gente. Olha pra vocês verem. Como nós já plantamos tomate, a gente já sabe, né? Que isso aqui é uma praga e não vai ter como controlar. Então, ó. Tá cheio de borboletinha. Aí o Hedge falou que me queria me arrancar, né? Mas eu tô com dó. Porque ele falou que pode ser que pegue, passa as pragas pra horta. E até mesmo outra coisa que a gente for plantar futuramente. Mas ó pra vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui não é queimado sol, não é adubo que queimou nem nada. Isso aqui é a borboletinha que faz isso aqui. Chamada trilhadeira. Aí ela risca. E tem uma lagartinha aqui dentro dessas coisas, ó, gente. Repara minha unha não, gente. Tava mexendo na terra mesmo agora. Aí é isso aí, né? Outra coisa que eu tava reparando aqui também. Olha aqui, gente. Que coisinha mais... Mais bonitinha, gente. A abobrinha. Eu plantei essa abobrinha, esses... Na outra horta passada. E eu gostei dela, gente. Ela só tá até uma casca um pouquinho dura, mas ela fica piquituxinha. Ela não vai crescer muito mais que isso, não. Mas é muito deliciosinha. É uma moranguinha. Aí ela... Ela fica colentinha. Muito boa. E ela dá bastante, gente. É igual abobrinha mesmo. Só que aqui, ó, pra vocês verem. Já tem umas... Tá... Coisando. E o coentinho tá aqui. Tô aqui esperando a... Crescer as bolinhas. Fazer um temperinho aí. Ao vivo e a cores. Colocar numa galinha. Mas olha como é que tá. Então, gente, vou ter que plantar outro logo. Porque eu gosto muito das folhinhas do coentro, né? E esse aqui já não tá bom mais, não. É bom quando ele tá novinho. Aqui eu tô com um pezinho de melão. Nossa, plantou o melão aqui. Eu gostei muito, gente. E aqui também, gente, nasceu aqui, ó. Um pezinho de amendoim que lá a vinha plantou. Eu vou molhar ele. Acho que eu tô um pouco com sede. Vamos ver o que vai dar, né? Aqui tá uns pezinhos de pimenta. Pimenta de cheiro. Ai, que alegria, gente. Olha, já tá saindo flor. Olha. Olha, isso aqui é de vaso, gente. O manchodó. Ó, já tem muitos anos que eu tenho uma pimenta dessa, gente. Sempre quando um pezinho tá pra morrer, eu pego e planto outra. Eu amo essa pimenta. Ó, pra vocês verem. Aí eu plantei aqui, pessoal. Quero que chegue até lá no final. A cenoura. A cenoura. Como tá, ó. Eu até arranco. Sempre, quando eu venho aqui, eu arranco uma palavrinha. Vou caçar uma pra ela aqui. Viu? Ela já tá bem grandinha, gente. Tá faltando mesmo ela ficar... Ela... Tá faltando mesmo ela engrossa. Olha pra vocês verem. Você quer pra coinha? Tá, minha filha. Como já tá escurecendo, gente, eu vou ir aqui em régua, né? Pra ele explicar. Pra ele explicar aqui... O que ele vai plantar direito. Tudo mais, né? Não pode aparar, né, gente? O pepino vai finalizar no final do mês. Olha lá. Acho que ele vai trabalhar até a noite aqui, gente. O pepino vai finalizar no final do mês. Nós temos que estar engrandando outra coisa, né? Aqui, quando o dia não dá, finaliza com a noite. Sera com a noite, né? Como é que tá aí? Todo mundo bem? Agora é caúcho, né, mineiro, mas não. Fazendo engrandiação aqui, pessoal. Molhei a terra aqui hoje, mas a terra ainda tá meia seca. O tratorinho tá meio seco ainda. Tá. Nossa. Tá tomando. Tá tomando muito. Vai. Bem que é rápido, né? Tá rápido. A gente tá na ideia de plantar um milho aqui, agora, né? Mais rápido que der. Tá. O pessoal vai compartilhando os nossos vídeos aí. Tá. A gente tá incentivando a gente também a gravar mais um vídeo. Ou, tem que comprar o tipo, senão, era pra noite, né? Quantas vezes tem que passar aí? Tem que passar duas vezes. Você vai passar duas? É. Aí você já pôs o corredidor de solo, né? Tá, eu vou colocar o calcário. Aí depois você vai, isso vai gradear, põe o adubo e vem com milho, né? Você não vai pôr adubo? Pô. Vou colocar o adubo de planta, né? É. Aí eu vou incorporar o calcário na terra, né? Uhum. Fazendo aqui a incorporação do calcário. Depois eu vou... Vim com o adubo de planta. E o tratorito não dá muita diferença de um trator grande, né? Ó, o serviço. Não tem questão de forçar a terra, não. Só o mato, né? Que tem muito. E aí, como a gente está na propriedade pequena, para entrar um trator grande aqui, vai ser difícil. Então a gente confita por um tratorito. Esse é o nosso cultivador. Esse é o nosso cultivador. Muito bom. Pois é, pessoal. Vou lá então. Vai trabalhar até a noite, né? Que tem farol. Vai trabalhar até a noite. Ah, é. Estamos de máquina nova hoje. Mas não é nossa, não, gente. Amigo meu, colega meu, que me emprestou aqui. O seu está sem motor, né? Daqui a pouco eu vou lá. Está sem motor até hoje. Mas um tratorito desse aí faz muito serviço, né? Eu não sei se tem... Acho que não tem vídeo no canal carregando as coisas na carretinha, né? Eu vou mostrar a carretinha ali depois. Sei não. Depois a gente vai fazer um vídeo. Carregando um pepino, alguma coisa na carretinha. Ele com a carretinha, ele aguenta quantos quilos, você falou? Aqui nesse terreno nosso aqui, eu já carreguei até 450 quilos. Mas aqui é mais plano, né? Aham. Minimantilidades. Pode continuar aí que eu vou filmar um pouco. Já está escurecendo, gente, ó. O sol já se pôs. E o céu está maravilhado com ele. Já vai continuar o serviço dele aqui. Mostrar para vocês aí de baixo e de pé, que vocês vejam. Não pode ir. Então, acho que não é isso. Mas é que lado, Rami? Você vai se unindo? Não, é a tua carne fruta Meu Deus Rami, você não é? Não, não Pessoal, eu esqueci de mostrar a máquina aqui, né? Vou falar um pouquinho dela aqui Essa aqui é a fotocontivador da marca Búfalo A BFG 900 Uma excelente máquina, viu? Excelente O seu só não tem o parol, né? Mas dá pra colocar, né? Dá, dá pra colocar Esse aqui é mais forte também A BFG 990 Excelente A BFG 900 Bora lá Bom pessoal, mostrando aí pra vocês, né? Que a correria aqui é tanta que não dá pra fazer as coisas no dia A gente tem que esperar um pouquinho com a noite, né? Mas é assim mesmo, o importante é não parar, gente Igual essa área mesmo aqui Ela ficou parada um tempinho já Já tem uns 10 dias que tá parada O quiabo aqui na frente O quiabo aqui na frente já encerrou a carreira dele, né? Já parou de produzir Então o ideal é nós já ter plantado, né? Pra não perder tempo Porque a área nossa aqui não é muito grande Eu acredito que na hora que tirar o pepino lá no fundo também Nós já vamos plantar outra coisa E eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês Mas já tá escuro Mas eu acredito que ainda dá pra mostrar, né? O pimentão como tá, gente O pimentão ele já finalizou também Já secou, já tá bem murcho Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui como é que ele tá Pega o mamão, filha Pega aqui Pega aqui o mamão Vai deixar Olha aqui, gente Eu falei pra vocês O outro trator tá aqui, ó O motor dele, Regi, colocou no Pulverizador Mas ele funciona perfeitamente Só colocar o motor aí A carretinha tá aqui Tá um pouco bagunçada Tá com esses aerador aqui em cima Que é pra ser entregue Que foi Regi que fez mesmo Tem vídeo aí no canal Se alguém se interessar pode tá olhando o vídeo aí A carretinha também foi ele que fez E aqui Regi já carregou Eu, ele e Lavinha aqui, gente É isso aí Ainda mais um saco cheio Ele é um saco cheio Ele é um saco cheio Olha, gente, aqui já escureceu Não vai pegar muito bem pra vocês, né É Mas aqui o pimentão, ó Já acabou Já murchou tudo, ó Então aqui vai ser outra área Que nós vamos trabalhar nela também Já vamos plantar outra coisa A gente tá pensando em colocar um milho Em tudo, né Pra acabar o pepino Ele já vai plantar o Já vai gradear tudo aqui Já com trator maior, né E fazer uma área toda de milho Na frente tá o pepino Aqui tá os tanques O tanque tá enchendo, gente Nossa, tá Tirou um pouco da água E tá colocando outra nova, né Cuidado, filha Vai se cair Cai Gente, é isso aí, ó Fazendo o vídeo de hoje mesmo Mesmo pra mostrar pra vocês Que nós estamos plantando Plantando não Vamos tomar uma terra Pra fazer uma nova plantação Com a ajuda de Deus Vai dar tudo certo E é isso aí, gente Dá tchau, filha Tchau, gente Até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever E deixar o joinha É isso aí, pessoal O rédio tá lá ainda Ó, já escureceu mesmo Já tá lá Gradeando ainda Deve parar hoje Lá pras oito, nove horas, né Oito horas? É, eu acredito que sim E é isso aí, gente Ficar aqui debaixo da luz Pra ver se ilumina um pouco, né É... Não esquece de se inscrever, gente Deixa o joinha Pra fortalecer aí o canal Se inscreve no canal Curte, compartilha Fica com Deus, gente Um abraço a todos Deus abençoe a cada um de vocês Tchau Tchau Tchau. Tchau.